Agora a gente vai saber curiosidades de como esses artistas badalados preparam arroz. Uma história engraçadíssima que eu falava com ela assim, você precisa comer o carboidrato antes de você cantar. E teve um ano que ela estava fazendo uma dieta de proteína. E aí no meio do trielétrico, ela olhou para mim com aquele olho de Roberto Carlos, porque ela estava magra e com aquele olho mais fundinho, igual o Roberto Carlos tinha. Ela olhou para mim com aquele olho, aí eu virei para ela e falei assim, não come carboidrato não, vai, vai. Isso ensina o trielétrico, aquele carnaval de Salvador, gente para tudo quanto é lado e tal. Aí ela, eu falei, não tem nada, e agora? O que a gente vai fazer? Ela olhou, tinha um moço vendendo algodão doce no meio da confusão, aquele algodão doce bem verde, sabe? Ela foi e chamou o moço do algodão doce, falou, vem você, colocou o cara no meio do trielétrico e comeu o algodão doce, a voz ficou ótima, então eu falei, tá vendo aí, você precisa comer direito, não adianta fazer a dieta e tal. O Chico é um dos caras mais disciplinados que eu conheço na minha vida. Ele é uma pessoa que, se eu falar com ele assim, faz isso, ele vai fazer. Se eu faço aquilo, ele vai fazer. Ele é muito disciplinado, ele faz tudo exatamente como tem que ser. E uma coisa que eu morro de rica, eu fico assim, normalmente quando eu trabalho com os outros cantores, sempre tem alguma coisa acontecendo, um estresse, não sei o que, aí eu fico assim, Chico, mas como é que é, vai acabar a turnê, eu não vou ter nenhum estresse, é isso mesmo? Eu vou passar a turnê tranquila, o tempo todo tranquila? O Luan é um menino muito carinhoso, eu acho ele carinhoso demais, ligado às coisas dele, muito trabalhador, é um menino doce, carinhoso com o público, e isso é verdade, esse carisma dele vem disso mesmo. O Milton, pra mim, é o meu docinho, o Bituca, o meu Bituquinha. O Bituca, a gente mostra que a gente já tem uma intimidade, eu encontro com ele, eu já pulo em cima dele, assim. Eu tava assistindo ele no show, assim, do ladinho, perto do cara da mesa de som. Aí eu fiquei emocionada, eu fiquei meio sem graça, né, aí eu fiz assim, falei, bonito isso que ele fez agora, né, com o cara da mesa de som, com o técnico. Aí o técnico, não, bonito demais, começou a chorar, e a gente morreu de chorar junto, assim. A Aline, antes, ela não fazia muito exercício, ela não, eu não entendi isso, porque realmente ela é muito talentosa, é um dom dela, e ela expressa com a música e tudo. Só que ela começou a fazer um número grande de shows, e tem uma demanda vocal, que eu olhava e falava, Aline, você é uma atleta também, e tem que agir como tal, né, se inspire no seu marido aí, que foi jogador de futebol, e vamos nessa. E hoje eu sinto que ela tá mais consciente das coisas, até por conta desse condicionamento maior que ela tem. Agora, uma coisa importante pros cantores, eles precisam aprender a comer antes de fazer o show, em quantidades pequenas, e um alimento que tenha carboidrato, pra que eles tenham energia como um atleta, pra poder fazer o show. Então, isso é tão importante quanto aquecer a voz, e cuidar da voz, é um cuidado vocal, né. Obrigada.